Sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar .com.br para amar 24 horas por dia, assistem seu coração .com.br para garotas mal amadas, carente por uma paixão .com.br te pego um jeitinho, te faço esquecer .com.br esse babaca que te fez sofrer .com.br o cara tá com nada, manda ele pra lá .com.br e mande sua senha porque vou entrar .com.br em seu coração .com.br Você vai ver que não é tão ruim assim Esquecer dele e se apaixonar por mim E é só me dar livre acesso ao coração E o meu banco de dados vai lhe fazer mudar a opinião Sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar .com.br para amar Sou o internauta do amor, é fácil de acessar .com.br Sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar .com.br para amar Sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar .com.br Você vai ver que não é tão ruim assim Esquecer dele e se apaixonar por mim E é só me dar livre acesso ao coração Meu banco de dados vai lhe fazer mudar a opinião Sou o internauta do amor, é fácil de acessar .com.br para amar O internauta do amor, é fácil de acessar .com.br Sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar .com.br para amar O internauta do amor, é fácil de acessar .com.br Sou o internauta do amor, é fácil de acessar